Michel Gavendo, vamos contigo então ao vivo em Israel, ele que está conosco aqui mais uma vez para poder nos atualizar do que ocorre neste momento, Michel. Sim, o Ministério da Educação de Israel confirmou agora que a partir da semana que vem as aulas serão retomadas, mas por teleconferência. Os estudantes teriam que ter voltado de um feriado longo no domingo passado, mas por causa da guerra as aulas foram suspensas até a terça-feira, depois novamente até hoje, e agora foi anunciado oficialmente que a partir da semana que vem as aulas serão retomadas por teleconferência, no mesmo modelo que foi usado durante a crise da pandemia em 2020 e 2021. Ao mesmo tempo, o Ministério da Educação também aqui está formando equipes especiais para dar atendimento também psicológico e educativo para as famílias que foram retiradas das regiões de conflito e ainda não tem condições, não tem como acessar as aulas por teleconferência. Essas aulas serão feitas por equipes especiais treinadas, que já têm certa experiência da época do Covid, é claro que agora uma situação de guerra é diferente. Então, o foco dessas aulas vão ser parte do currículo normal e parte será assistência psicológica e o conteúdo adaptado para lidar com esse tipo de situação, lidar com a guerra, principalmente os alunos mais novos, com os medos, com as sirenes, com a tensão que se sente nas casas e, é claro, com as crianças. Pois é, de que maneira haveria de ter ali uma concentração em meio a esse pavor, a esse trauma mesmo, né, Michel? Michel Gavendo trazendo para a gente a atualização em relação à estrutura educacional entre os israelenses e de que maneira eles pretendem manter as aulas daqui para frente.